Olá galera, tudo bem? Estamos aqui gravando mais uma videoaula E hoje eu vou ensinar pra vocês como tocar vários sucessos aí da atualidade E outros também, usando apenas 4 acordes Vamos lá, Sol maior Mi menor Dó maior E Ré maior Ok? Ok? Já tá tudo preparado, vem que o drag é bom Menina, fique à vontade, entre e faça a festa Me liga mais tarde, vou adorar, vamos nessa gata Me liga mais tarde, tem balada, quero curtir com você na maturada Dança, pula, até o sol raiar Foi de repente, você voltou Foi como o raio que já passou Foi como a lua solta no ar Que ilumina e volta a apagar Sábado na balada A galera começou a dançar E passou a menina mais linda Tomei coragem e comecei a falar Nossa, nossa Assim você me mata Ai, se eu te pego, se eu te pego Ai, vou te esperar Tá meio doido de residência Pra gente fazer amor Mas só te peço Só um pouquinho de paciência Que é uma tá quebrada e não vem como entrou Vou te esperar Tá meio doido de residência Pra gente fazer amor Mas só te peço Só um pouquinho de paciência Que é uma tá quebrada e não tem cobertor Ok, beleza?